Na Suíça, as pesquisas geotérmicas causaram um pequeno tremor de terra. A prospeção de energia geotérmica numa estação de St. Gallen causou um sismo de 3,6 na escala de Richter. O objetivo da pesquisa é encontrar água quente a cerca de 4 km de profundidade que possa servir como fonte de energia.